Na edição passada você viu a dificuldade que nossa equipe enfrentou para chegar até o local onde ocorreu a maior chacina de Mato Grosso. Nesta reportagem você vai conhecer a linha 15, a área onde as nove vítimas foram assassinadas e saber como foi o trabalho da polícia civil e militar para fazer o resgate dos corpos, uma missão que durou quase 60 horas. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, estou voltando. Só achamos os corpos deles, um degolado e o outro com tiro. É muito triste a gente perder os amigos. Através do sangue deles, a gente tem que estar lutando para continuar a nossa cidade de terra e honrar o sangue deles que foi derramado através de nós, através do sustento de cada uma das suas famílias. Retrato da dor da maior chacina do estado de Mato Grosso. Esta é a área onde ocorreram as nove mortes. Vinte lotes formam a linha 15. Ao longo dela, os corpos ficaram espalhados no dia 19 de abril de 2017, desde as 5 horas da tarde. Fazer o percurso do massacre apenas a pé ou de moto. Essa placa divide a área. À esquerda, cinco corpos encontrados. E à direita, mais quatro. Seis vítimas estavam no local apenas como prestadores de serviço. Sequer possuíam propriedades no lugar. Mas nenhuma vítima foi poupada. De acordo com o trabalho investigativo e pericial, aqui teria sido o primeiro ponto de ação dos guaxebas. As propriedades rurais próximas daqui teriam facilitado o acesso deles. E daqui, eles seguiram praticando a chacina. Naquele local onde está aquela caixa lá, estava caída ao solo ali, amarrado com as mãos para trás. Um golpe de arma branca no pescoço. Com aquela caixa em cima do rosto dele, seu Isaú Brito dos Santos. A polícia acredita que o uso da arma branca foi estratégico para evitar som de tiro, já que era apenas a primeira de uma série de mortes que seriam praticadas. O grupo encapuzado percorreu o trecho de nove quilômetros até o início da linha e retornou matando. O proprietário dessa área localizada nos primeiros lotes foi usado como refém para mostrar todos os demais barracos distribuídos na mata e, por fim, também foi morto. Na sequência dos homicídios, a segunda vítima foi uma das mortes mais cruéis do pastor Sebastião Ferreira Souza, um líder na comunidade. De que forma que o pastor foi encontrado aqui? Então, como podemos ver aqui dentro, ainda restam as manchas de sangue no local. Ele estava encontrado de bruxo aqui, o facão cravado na nuca, bastante golpes pelo corpo dele, muitas manchas roxas e ele estava decapitado. Então, degolaram ele, foi morto de arma branca. Das cenas aqui do crime, então, o pastor poderia estar deitado ou em que situação? Ele estava aqui dentro? A princípio, de acordo com a perícia, eu creio que ele tenha visto os guachebas chegarem e tentou correr para o fundo. Próximo aqui tinha um estojo de calibre 12. amedrontaram ele, pegaram ele e trouxeram ele de volta. Torturaram, 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 porque ele já tinha recebido avisos antes para sair da localidade e não saiu. Torturaram ele bastante atrás de mais pessoas. E foi onde executaram ele aqui. Pode ver nas paredes bastante mancha de sangue ainda. De acordo com a investigação, nós creio que ele entrou pelo fundo da linha 15, progrediu até aqui no Rio, foram vindo as casas lá para cá matando. Passaram na casa do Baiano, ele não se encontrava, estava na vila, na casa do Valmir. E pegaram ele, para quê? Para ele chamar as outras pessoas e para ir executando. Ele chamou aqui, o pastor ouviu, pegaram, mataram o pastor, ouviram o barulho de motosserra aqui no fundo, que o pessoal estava trabalhando, executou os outros dois e foram levando ele executando. Fábio Rodrigues dos Santos e Samuel Antônio da Cunha foram encontrados logo abaixo do barraco do pastor. Os dois trabalhavam de empreita na região e na semana da chacina conseguiram serviço com o pastor para ganhar 60 reais por dia. Mais adiante, a cerca de 900 metros da casa do pastor, Ezequias Santos de Oliveira e Aldo Aparecido Carline também foram mortos. 40 dias após o fato, ainda é possível encontrar as marmitas com restos de comida e pertences das vítimas. Aqui, os sinais de uma vida simples, de quem trabalhava pela sobrevivência. Estava vindo da roça, eles fazem a boia cedo e levam a comida para a roça, só vem de tarde. E na chegada deles foi o que aconteceu. Nós estamos exatamente no meio da linha 15. Esse é um trecho onde a polícia localizou quantos corpos? Três corpos, três corpos. Nesse local aqui, estava o corpo do Francisco, vítima de disparo de arma de fogo, de uma calibre 12. Ele recebeu o disparo, acredito eu, um pouquinho acima. Veio a cair aqui com a motocicleta, não saiu de cima do veículo. E mais embaixo, mais uma vítima. E logo mais acima, o Edson. O Edson também recebeu o disparo de arma de fogo. E foi nesse ponto aqui que foi localizado um dos donos de lotes bem distantes daqui. Positivo, foi o Valmir. O senhor Valmir, ele tinha um lote um pouco para frente, aqui na linha 15, mas trouxeram ele até aqui, ele foi amarrado as mãos para trás e cortaram o pescoço dele. Com o apoio da polícia e dos moradores, rodamos 20 quilômetros de moto por trechos onde o mato tomou conta dos trieiros. A lama nos desequilibra, as toras de árvores impedem a passagem. Dificuldades superadas e os detalhes da crueldade deixada em cada cena do crime registrados. Ao passar por esses barracos, questionavam como os tiros disparados não despertaram a atenção dos vizinhos. Aqui o pessoal é comum a caça de subsistência. É para você ver que é um local de difícil acesso, não tem uma cidade, um ponto de apoio para comprar uma carne. A situação também não é muito boa, a situação financeira. E é comum a caça aqui na região. Aí ouvisse aí um ou dois disparos, três disparos é normal. Então aí não levantou suspeitos, né? O resgate dos corpos só foi possível 40 horas após o crime com a chegada dos policiais civis e militares. A demora é decorrente da falta de comunicação na região e do acesso ao local. A Riga e o Pedro, eles estiveram aqui no dia da retirada dos corpos, né? E essa, conta para a gente, assim, desse trajeto aqui que vocês, qual que foi a dificuldade, vocês improvisaram essa carretinha para conseguir fazer esse translado. Esse transporte dos corpos, né? Que daqui uns nove quilômetros teve corpo aí que teve que trazer para cá. Aí vinha um, uma vez, teve vez e vêm dois corpos nessa carretinha, puxado numa moto. Não passava carro, nada. Agora, isso que a gente está vendo aqui um tempo bom, o Rio Baixo, não foi uma realidade do dia do fato, né, Barriga? Não, aqui estava tudo super lagado. Daqui até lá, só tinha aquela onde estava as mortes lá atrás, tinha um lençolzinho de terra ali, mas daí tinha que passar o boto na mão e ia ter lá na frente, uns 200 metros d'água ali. Os corpos foram trazidos até este ponto no Rio Pardo. Daqui, seguiram nas caminhonetes da polícia que deram suporte até Colniza. Cada vítima resgatada mostrou a bravura dos policiais e a força dos amigos que encararam o sangue derramado dos companheiros. E na nossa próxima edição, você vai ouvir relatos exclusivos dos sobreviventes e acompanhar de perto a dor das famílias. Não perca! Não perca!